Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rogério Almeida Chaves. Pessoal, antes de dar prosseguimento ao vídeo, recados rápidos. O primeiro recado, curta o vídeo, sua curtida é importante. O outro recado é, se você não é inscrito no canal, convido você a fazer sua inscrição e ativar o sininho das notificações. Pessoal, dados, recados, vamos dar prosseguimento ao vídeo. Olha, cheguei aqui hoje, né? E tô com esse pacote aqui, pessoal, de presente, né? Na verdade, aqui eu vou ter que posicionar a câmera com a roupa. Vou ter que alterar aqui, pessoal, pra poder pegar a imagem por inteiro, né? Que tá na posição vertical. Então, seguinte, vamos lá, né? Vamos abrir o pacote, presente da esposa. Que a coleção continue, te amo, Mari para Rogério. Olha, tem uma dedicatória aqui, né? Vamos abrir aqui o pacote. Eu tô curioso pra ver o que nós temos aqui. E eu vou ter que abrir aqui. Abrir, né? E temos aqui, pessoal, um boneco Avengers. Aqui, pessoal, olha o que nós temos. Temos, 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 temos aqui. Olha que bacana, hein? Temos a Valkyria. Olha que legal, pessoal, esse personagem aqui. Temos aqui, marketing, um figure aqui. Muito legal, hein? Eu ia ter que colocar, eu tive que mudar o vídeo na posição vertical. Olha que bacana, pessoal. Olha só. Ela que é lá de Asgard, né? Ela é de Asgard. Nossa querida Valkyria. Personagem lá do Thor Ragnarok. Olha que legal, uniforme. E tem aqui uma espada, pessoal. Tem uma espada aqui, ó. Essa espada aqui, ela vai aqui na... Na mão dela aqui, né? Eu acho. Como é que é que ela vai aqui? E nós temos que encaixar aqui na mão. Da nossa heroína aqui. E aí? Ou se tem algum... Não, aqui é o sistema de som. Mas, de qualquer forma... Nós temos aqui a nossa personagem aqui. Tá aqui, uma figura de 30 centímetros. Tá aí. A personagem Valkyria, pessoal. Olha que legal, do Thor Ragnarok, ó. Ela... A poderosa... Guerreira, Valkyria, derrota os inimigos e punhando sua maestria espada. Muito legal, hein? Muito bacana, pessoal. Bacana mesmo. Quero agradecer a minha esposa mais uma vez aqui. Vem presentear aqui com a Action Figure. Né? Muito legal pra coleção. Vou estar postando foto no Instagram, fazendo vídeo aí. Nessa linda Action Figure. Nessa linda boneca aí. Personagem da Marvel. Muito legal, pessoal. Agradeço, meu bem, de coração aí. Esse lindo presente que você me deu. Pessoal, primeiramente eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Eu quero agradecer pela sua audiência. Quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.